Música Funtil considera o Parlamento Nacional a aprovação da lei indulta no comutação pena também três e política Funtil, a questão não é? Lheu-lhes a conferência da imprensa sexta semana não é? Já foi o Parlamento Nacional aprova o Projeto de Alteração Lei nº 1-6-1 quando há procedimento concessão de indulta no comutação pena em que se revoga a lei nº 5 para a Rihon Ruasalur Resinem em que a sociedade civil considera a lei referência também se for vantagem para o crime grave se for a lei do presidente e se usa o sentimento humano para o indulto sem o crime que o suspeito e que o comete o presidente promulga que o crime é burro é uma elite é uma possibilidade para o crime e o crime é burro também é uma ideia quando a lei do Bizente que o crime O diretor-executivo da Associação HAC, Feliciano Araújo Zuhateten, indulta que ele aplica que o MNB comete crime branqueamento capital, droga ou violência sexual. O diretor-executivo da Associação HAC, o diretor-executivo da Associação HAC, A gente tem que ser indulto. A gente tem que ser indulto. Avançado com a idade mais, a gente tem que ter violação sexual. Depois, a gente considera que a gente tem que ser a humanidade. A gente tem 65 anos, depois a gente tem que ser a pena 20 anos. Depois, a gente precisa ser indulto. A gente tem que ser indulto.